E quando toca esse solinho, o bumbum dela vai langar Balança, sei lá A sada que vai estourar vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Vai, vai, deixa cair não, hein Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Ritmaker, dez centavos de dificuldade, vai Boom, já explodiu a ritmaker, né? Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela balanga E essa que vai estourar vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Eita Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, 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 balançando o bambolê Ritmaker, dez centavos de dificuldade, vai Eita 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 Eita